E aí Cara na nossa direita Tô vendo 3, 2, 1 e... 2 de 24 O outro tá na boi Achei ele, achei ele, vem cá Cadê? Eu ia passar aqui ó Matei, matei Bora Ele dropou cura pro parceiro dele Calma, calma, foguete Acho que ele vai restar Mas tem que vir a rotate, véi Nossa, né? Ó, veio Estourei, estourei, mas eu tô... Consegue voltar, King? Os caras podem... Os caras que tá muito lag Bora entrar na caos boxes, tá vendo? De madeira? Tá, tá, tá 3, 2, 1 e... Eu dei, está estourado, está estourado Ah, 100 aqui 200 Tô com você, tô com você Tô aqui, vem comigo Eu dei 100 no cara aí na frente Não é eco, tá? Tô com você Nossa, eu escorreguei que eu tô 0 Mas eu consegui escalar, consegui escalar Beleza, beleza Toma, toma o bai Toma o bai Toma o bai Toma o bai Que isso? Nossa, eu tomei muito 40 no rai 40 no rai 40 no rai 1 de build, 2 de build aqui Matei, matei, um Matendo rai Tá, dá pra pegar aí então Ai, ab2 Nice, 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 nice Tem que me curar, pera Tá Teu 7 build, velho Tem mini, mini Tem mini, mini Algum shield, algum shield É, tem, tem, tem o sudo Teu tudo Teu 6 build, tá? Já vou buildar, cara De boa O cara tá brindando aqui Teu 4 agora Desceu, desceu Os caras, os caras mais... Gente Tem um cara que tá praticamente dentro do gás, eu acho, ainda, velho Deixa eu te curar aqui, só precação Beleza Teu 3 build ainda Dá uma descidinha Estourei Estourei, matei Acho que será que rola pegar? Não Tem um homem-aranha Ó, cara aí Cara aqui Tá, zerei, zerei Beleza Bala de que? É... de Mets, você fala? É Ai, ai, ai As costas, as costas Hummm, não rai, não rai Tá nas costas, não rai Eu desci pra ele não pegar Mets Desci de novo Aí caiu, caiu, caiu e pulou Eu tenho um lança de 80 aqui, se tu quiser Tá no meu loot Cortei Cortei Matou Calma, eu não vou arriscar aí pelo... Morrer Cê é Mets, tá onde? Não, não Vou tentar finalizar Tá, de boa, de boa, de boa Caralho, muito complicado hein, viado Tá de boa, tá de boa Hummm, problema é o cara que finalizou mano Ainda O cara meio que foi finalizado Do Rei Leão achou algo, viado É É, me enxaram Pega esse MG aí Valeu Valeu Que merda Dá pra baixar esse cara Ele gosta Tô tomando deles F*** o Mets Hummm Vou rodar esse goiro aqui, pecação Viado, o cara sabe que eu não tenho Mets, velho Ele tá dando ghost na live, velho Tá Vem lá Vinte e quatro, vinte e quatro, vinte e quatro, vinte e quatro, tá clash Dei quatro de vinte e quatro Puga, quer rushar? Quer rushar? Calma aí, eu preciso velho Tô zero Mets, zero tudo Eu tenho Striker Tá, eu tenho SM de Dourado e Striker também Tem um Tem um Muito Splash Vou usar pra ficar f*** Bele Vai querer vim? Ah, eu tô queimando a prima Ai É p... É p... Estourei Ele pegou um goiro ali Que bom Tá aqui embaixo Aqui vai rodar o goiro Estourei ele Vai tirar pra você Ele ficou full de novo 71 112 aqui Vai Seu merda Nossa, tem arpão Aqui, aqui comigo Comigo, comigo, comigo Eu vou quebrar e tu dá tiro, tá? Ah, ele saiu Não, não, não Dá ainda, dá ainda Olha aqui comigo Dá pra dar um, dois, três aqui, ó Calma, eu vou falar, ó Três, dois, um Aqui, ó Vai Detere, detere, detere Vem, fuga Estou segurando, estou segurando Botei a parede... Vai, estou segurando, estou segurando Boa Que isso, velho Que lag da p... Oh, viado Ai, ai Fiquei travado na árvore, velho Que merda Só vai, só vai, gente Tem muito match ainda, dá pra segurar muito, velho Tem, atragado Nossa, atravessou Esse cara gostou de ser, fi Usou mais um splash Paredona Tem lança, mas você não precisa Morreu em cima, morreu em cima É, 5, 5, 1 Layer perfeita, velho Em cima, pica leitando Friguiu, friguiu Nice Oh Ah, vai se p... Não quer jogar não, viado Ué, que isso, cara Desce uma desse aí Dá esses cara da madeira que ele vai fazer play in turn Não morreu? Safado King, dois do e dois sola Um do no low, um do no high, você e mais um cara por aí Cuidado high Vai tomar de baixo Vai tomar de baixo Tem que tirar gente de meta, 200 Nice, top 3 Vocês vão te engolir Usa do high Vamo 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 Feliz aniversário, seu lindo Duas builds, duas builds Valeu, King Joga muito, p... Dá pra engolir, dá pra engolir Cadê o outro? Sai da montanha Nossa Poxa Morri, viado Quase Não vale não, velho Não vale não Tô com um de vida, King Espera Aham Volta aí, volta aí Achei mini Acabou o Metz, fogar Tá Tá, consegui sair Eu tenho um mini Eu tenho um mini pra tudo Tem Metz? Entra aqui, entra aqui, entra aqui Entra aqui, entra aqui 7, 6, 5 Vai, vem, vem Tem Metz? Tem Metz, não? F***, velho Quebra, frente Pega GG Era pra ter ido, não Ficou aqui na frente Ficou bem 40 white 40 white 40 white Não ficou pra trás Não ficou pra trás Aqui, aqui White Nice, nice Finaliza Beleza Tem um cara aqui, eu acho 200 Pega o Metz Pega o Metz Vou rodar mini Vai indo, vai indo Beleza Caralho do seu lado aí Cuidado Tô ligado, tô ligado Nossa Ai Ai Dá pra ressaltar Dá pra ressaltar Dá pra ressaltar Nossa, tô a morrer Não dá Não dá Ai Tomei 200 Ai, achei eles Nossa Dei ter um Que isso Que ele Nice King Entrei na bot Entrei na bot Nice Nossa, quase peguei um kill aqui atrás Peguei, peguei, peguei aqui Torei aqui Ele saiu, ele saiu Ele saiu, ele saiu Ele saiu, ele saiu Tá rodando gordo, viado Não Matei Não, sim Cuidado embaixo, viu Papo, acompanhe Papo, acompanhe Beleza Vou entrar em que saco aqui, olha cá Ah, tem uns 5 builds só, tá? Beleza Eu tô evitando tampar as costas pra guardar 5 builds, mas eu tô olhando, tá? Tá Pronto Muito cara que o Caretano, viado Muito cara que o Caretano É, tá legal, tá legal Só parar na frente e a gente não ficar pression Aqui é nossa Ah, foi o cara É, tá Isso é Papo, 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 papo Papo, papo, papo Papo, papo Papo, papo Papo Que isso, tem um cara marotado aqui, olha Papo, papo Só dele, só dele Só dele Papo Você tem 6 Flats, pico Eu tô ficando de saca Você tem 1 build Tá, tem só 1, vai voltar aí, vai voltar aí Papo Papo Mas perto eu não sei Mete, mete, mete Papo Mete você na frente Papo Papo Que? Filha da p***, velho Ah, mano Que por nada Filha da p*** também, mano Que azar, velho O primão do Raim me matou 352 Ah, fizemos uns 20 pontinhos ainda Tá suave